Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um... Sem enrolação! É o seguinte, galera, ativos americanos, as empresas, principalmente de tecnologia, bombaram no último ano. Estamos falando de altas de 20%, 30%, 40%, 50%, 200%. Quem não ganhou dinheiro é para enfiar o dedo no fiofó e rasgar, porque estava meio claro aqui que o mercado ia bombar. Então, no vídeo de hoje, o que eu vou esclarecer para vocês? O que aconteceu, por que aconteceu, os resultados das empresas e, principalmente, esse mercado vai continuar bombando ou isso é uma bolha e vai estourar? É isso que eu vou te falar no final do vídeo. Eu vou te mostrar o resultado das empresas, como elas fazem dinheiro e, no final, não fica em cima do muro, não. Vai continuar bombando ou esse mercado é uma bolha, vai todo mundo perder dinheiro? Quem não ficar até o final desse vídeo é louco. Mas antes de eu começar, já sabe. Se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho. Tem que bater no sininho. E me diga nos comentários, você já investe no exterior? Se quiser, também me fala o nome da tua ação lá fora que está bombando. Eu quero ver onde a galera está ganhando dinheiro, lembrando que estamos comemorando um ano da nossa comunidade e, depois, eu vou explicar por que você perdeu muito dinheiro se você não entrou no ano passado. Eu estou falando sério. Você perdeu muito dinheiro, milhares de reais. Bom, as Big Techs bateram recorde em 2023, lucro de 327 bilhões. Então, antes de eu começar, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Se isso aqui é uma bolha, tem uma justificativa, tem um motivo. Cara, essas empresas estão faturando bilhões e bilhões e bilhões de reais. Mas, da mesma forma que nós temos notícias positivas, como o próprio mercado de tecnologia, o juro americano do outro lado está gigantesco e estamos tendo a pior inflação do americano nos últimos 20, 30 anos. Fora a inadimplência. A pior inadimplência desde 1994. Então, eu vou mostrar alguns números para vocês importantes, lembrando que o juro americano guia o juro no mundo inteiro. Cara, se você acompanha o meu canal e não entendeu isso, você está de sacanagem. Não é possível. Porra. Mas vamos lá. Vamos falar sobre os juros americanos bem rapidinho antes de eu falar sobre as empresas aqui. Só recapitulando. O FED deixou a taxa do jeito que estava. Então, na última reunião, ele não cortou. Não cortou. E está todo mundo acreditando que ele não vai cortar em março também. E talvez nem em maio. O que está acontecendo? A taxa foi mantida. É nível mais alto em 22 anos. Eles seguem monitorando a inflação que a princípio está controlada, mas eles estão com medo e provavelmente até o meio do ano a gente terá um juro alto ainda. O Jeremy Powell, que se o Trump ganhar, não será mantido. Esse é o cara que manda hoje na economia americana. Então, provavelmente ele não vai ficar. Mas ele está esperando um pouquinho mais para segurar a inflação e poder abaixar os juros. Quanto mais tarde o FED começar a reduzir o juro, pior para alguns números, melhor para outros. Então, por exemplo, aqui ó. Investimentos na renda fixa americana ficam atraentes num momento desse. E o dinheiro fica centralizado nos Estados Unidos. Então, primeira parte você tem que entender. O juro americano está muito alto. Segundo, não vai cair em março agora, talvez em maio ou depois. O Jeremy Powell está segurando a inflação. Está com medo. Mercado americano aquecido. Está com muito medo. Esse é o cenário que a gente tem atualmente. Fora essa onda de demissões. Eu venho falando no meu podcast todos os dias sobre isso. As empresas, principalmente tecnologia, demitiram muito. 27 mil pessoas a Amazon, 26 a Meta, 20 a Microsoft, 12 mil Google. Então, tivemos uma onda de demissões enorme. Isso eu estou falando tecnologia, porque o vídeo é de tecnologia. Mas olha outros mercados também. Bancos demitindo, UPS demitindo. Pode ser que isso gere lá na frente um desemprego maior nos Estados Unidos. E que aí o Fed derrube de forma mais rápida os juros. Mas pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser que o Vasco ganhe o Brasileirão. Pode ser. Está lá na Série A ainda. Por graça de um milagre que ninguém entendeu ainda. Mas está lá. Pode ser. E as Big Techs deram um banho de lucro. Galera, sem brincadeira nenhuma. Há muito tempo eu não vejo uma informação tão positiva economicamente. Elas lucraram 327 bilhões de dólares em 2023. Todas as grandes tiveram uma alta muito forte desse lucro. Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon. Todas elas. A receita foi de mais de um trilhão de dólares. Então, olha aqui que negócio absurdo, cara. É realmente um caminhão de dinheiro. Então, eu volto aqui a história de que não é uma bolha no sentido de que não tem resultado das empresas. Não existe nada. Está todo mundo investindo em fumaça. Ah, eu investi na Amazon. A Amazon é uma pirâmide. Não. O Google é uma pirâmide. Não. A Meta é uma pirâmide. Não. Essas empresas existem. Tem muitos funcionários. Tem planejamento de futuro. E dão um lucro absurdo. A discussão é esse lucro justifica empresas valendo 3 trilhões. E eu tenho que falar devagar. 3 trilhões. 3 trilhões. Sempre que eu falo isso no meu podcast, eu erro. Tem que depois ficar editando o áudio. E sou eu mesmo que edito. Aí é uma merda. Se eu tivesse alguém pra editar, foda-se. A pessoa que depois vá procurar lá outro lugar que eu falei 3 trilhões e colocar. Mas sou eu que tenho que ficar repetindo. Mas é difícil. Empresas valendo 3 trilhões. É muita coisa. Dá lucro? Dá. Mas será que deveria valer isso? E antes que eu fale o resultado de todas. Pra gente chegar na conclusão. E até ver quanto custaria montar uma carteira. Eu queria só dar um recadinho pra quem não entrou na comunidade ano passado. Olha aí na tela. Eu gravei um curso de investimento no exterior. Coloquei na comunidade. E falei do potencial dessas ações. NVIDIA subiu mais de 200%. Meta, mais de 100%. Google, 39%. Amazon, 66%. E Microsoft, 58%. Então essa é a prova de que você perdeu dinheiro por não entrar na minha comunidade. Que custa menos de 500 reais por ano. Esse ano. Agora eu coloquei um curso de criptomoedas. Com meu planejamento. O que que eu imagino. Tudo entrando lá. Tô colocando as aulas. Ano que vem. Eu vou voltar aqui com o resultado. E ó. Vocês vão perder dinheiro de novo. Vamos falar da Apple. Google. Bom. Não precisa explicar. Ela tem o melhor sistema operacional de telefone. Apesar de que muita gente ainda tá no passado usando Android. Tudo bem. Eu respeito. Ninguém é perfeito. Eles têm uma família de aparelhos muito interessante. Não é só o iPhone. O lucro subiu 13% no último trimestre. Quer dizer. A empresa vem vendendo bem. Mas as vendas na China tiveram uma certa queda. O Buffet tem uma participação muito grande na Apple. Dentro do portfólio dele. 50% são ações da Apple. Ah. Mas você fala em não concentrar. O Buffet que é o melhor investidor do mundo. Tem 50% em Apple. Ok. Mas você não é o Buffet. Nenhum. Ele tem 50% porque ele comprou uma posição. Essas ações subiram muito. Englobaram tudo. Ah. E por que que o Buffet não vende Apple? Porque Apple é Apple. Apple é Apple. E ele tem muito caixa. Ele tem renda fixa também. Então cuidado. Generalizando. Eu sou da época que o Buffet não comprava tecnologia. O Buffet sobreviveu à quebra da Nasdaq. 2000, 2001. Porque ele não tinha tecnologia. Agora ele tem. Então alguns investidores também mudam um pouquinho. Só que ele tem tecnologia boa. Você não vai ver o Buffet investindo em cripto. Ou em alguma coisa que tem potencial. A Apple não tem potencial. Ela é o potencial. Ela vale mais que o PIB de alguns países. O que também não sei se é justificável. Mas só para que a gente pontue algumas coisas. Em 2024 ela pode ser a primeira empresa avaliada em 4 trilhões de dólares. O que para mim seria muito bom. Porque é difícil falar 3 trilhões. Então na minha cabeça eu quero que a Apple ou volte para 2 trilhões. Ou vá para 4 trilhões. Esse 3 aqui me quebra aqui um pouquinho. Apenas 6 países tem PIB maior que o valor da Apple. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia e Reino Unido. Eu acho que muitos de vocês não tem essa noção de que a Apple vale o mesmo que alguns países. O país inteiro. É uma loucura né? A Microsoft também. Os fãs da Apple compraram o óculos. Acho que todo mundo está acompanhando esse óculos. É um negócio incrível. Ele realmente funciona. Eu já vi gente mostrando basquete. Tem uns malucos andando na rua. Essa é uma revolução. Ah, Charlão, mas é um óculos muito grande. Eu não vou usar aquele negócio. É o primeiro disso. É o primeiro. Eu tenho certeza que no futuro o negócio vai ser menor. O negócio vai ser menor. Eu até aproveitei e comprei num site chinês um óculos também de realidade virtual e inteligência artificial. Android. Veio esse aqui. Eu falo com ele e ele não responde nada. Estava R$ 59,90. Os caras falaram que tinha inteligência artificial, era Android e tal. Mas eu acho que não está funcionando. Mas é isso, cara. A Apple lançou o primeiro nesse modelo. Daqui a pouco nós teremos outros óculos assim. E até Android vai ter óculos também desse tipo. Então vocês estão vendo na tela que realmente o óculos da Apple começou a pegar. A coisa vai melhorar. Microsoft surpreendeu, na boa. Pelo menos eu achei que a empresa continua crescendo e está modificando os seus sistemas. Tiveram lucro de 21,9 bi. Cara, no segundo trimestre fiscal de 2024. E os resultados estão melhorando. Não é só o Office, o Excel, o Word, PowerPoint. Olha aqui como a empresa faz dinheiro. Na nuvem ela já faz quase 26% dos resultados. Tem a Activision também. Aquela empresa de games. O LinkedIn. Licenças de sistema operacional. Notebooks. Serviços para empresas. A Microsoft que era. O Word, Excel, não sei o que. O Windows. Ela pegou o dinheiro que ela ganhou nos últimos anos com isso. E investiu em novas frentes. A Apple também faz isso. O faturamento daquele fonezinho da Apple é um absurdo. É maior que o faturamento de muitas empresas pelo mundo. É maior que o faturamento de bancos pelo mundo. Só o fone. Ah, porque é caro pra caramba. É. Assim que a empresa faz dinheiro. Então, voltando para a Microsoft. Ela está fechando alguns acordos. Quer investir em inteligência artificial. Que todo mundo sabe que é o caminho. E na área de games. Ela fabrica os seus. E também compra empresas quando ela precisa. Se você não pode contra eles. Compre eles. Depois nós temos o Google. Que é a Alphabet. Tem ações. Tem BDRs. Quer dizer. Toda essa empresa que eu falei. Você compra ações lá fora. Ou pode investir aqui. No final do vídeo. Eu vou mostrar quanto custaria montar uma carteirinha aqui no Brasil. Para facilitar vocês. Então, nós temos a Alphabet. O lucro cresceu quase 52%. Somou 73 bi. 73 bi. É uma loucura isso, pessoal. Vocês não tem ideia da dimensão. São várias empresas. Nós temos o Google. O YouTube. O Android. Sim, o Android dá dinheiro para o Google. Mas são várias outras empresas. E o Google. Eu sacaneio o Android. Eu brinco e tal. Mas eu tenho certeza. Que o Google já já vai lançar um óculos também. De inteligência artificial. Um óculos bacana. Porque é uma corrida. A Apple lançou o primeiro que efetivamente está aí dando resultado. Eu tenho da meta. Uma merda. Horrível. Caro. Devia até mostrar aqui para vocês. Depois eu mostro. Acho que eu já mostrei em um vídeo. Mas o sistema está se desenvolvendo. Para assistir esportes e shows. Acabou. Esse mercado vai mudar para sempre. É um embrião do que vai acontecer. Agora vamos falar da meta. Meta, bom, é o Facebook. Tem no exterior. Tem aqui como BDR. É uma empresa bacana que também tem outras empresas dentro. Então tem o Facebook. Facebook Messenger, que em outros países a galera usa. Instagram, WhatsApp. E aí eles também estão desenvolvendo outros produtos. Teve o resultado acima das expectativas. Lucro muito forte que ela triplicou. E vai pagar dividendos. Ela vai pagar dividendos. Cadê a galera que fala que não gosta de dividendos? Ação que paga dividendos é ruim. Vai vender a meta? A meta teve um resultado muito ruim. E eu comprei mais porque ela tinha desabado. Você é obrigada a usar o Facebook. A galera tem que pagar para usar o Instagram. Estou dizendo anúncios. Facebook também. Então uma hora ela iria se recuperar. E o Zuckerberg gastou muito dinheiro lá atrás. Com essa história de metaverso e tudo. Eu acho que o conselho de administração deu uma socada no furico dele. Ele acordou e parou com isso. Está mais focado em geral. Em acertar a empresa e aí sim pensar em inteligência artificial. Realidade aumentada. Tudo que pode dar dinheiro. A meta quebrou o recorde histórico da Amazon. Cresceu 206 bilhões em um dia. Então em um dia o valor da meta subiu mais de 200 bi cara. 200 bi em um dia. Um negócio absurdo. E na briga dos óculos a Apple está ganhando. A meta tem esse Quest 2 que é o que eu disse que eu tenho. Mas reparem na imagem tá. O Quest 2 ele é fechado na frente. Ele é para você jogar, ver uma coisa e tal. O Apple Vision é um óculos mesmo. Tipo um óculos comum que ele fica transparente. Você enxerga o que está na sua frente. Então você coloca ele, você consegue ver outras imagens. O da meta não. São coisas diferentes. O da Apple com certeza é muito melhor. A meta também vai lançar o seu. O Google vai lançar o seu. Agora todo mundo vai querer ter o seu óculos tá. E para fechar Amazon dessas maiores e mais conhecidas. Ela tem ações lá fora. Tem BDR aqui. Tá aí o Jeff Bezos um cara brilhante. A Amazon registrou um lucro de 10.6 bi no quarto trimestre. 35 vezes maior que o resultado do ano passado. Mas tinha sido ruim o quarto trimestre. Eu lembro que eu gravei um vídeo sobre isso. E ela lucrou 30 bilhões de dólares em 2023. Lançou um assistente de compras. Que funciona tipo um chatbot. Onde você pode fazer perguntas e ele te responde. Então olha que interessante cara. Não tem bobo no mercado. Bobo só a gente né. Olha o que a Amazon fez. Ela lançou um assistente virtual. Que você pergunta sobre as suas compras e ele responde. Você acha que eu vou perguntar. Como é que é o nome da parada? Aqui ó. Rufus. Ô Rufus. Eu preciso comprar tal coisa? Quem acham que o Rufus vai falar? Sim Charlão. Compre. E se você comprar nos próximos 30 minutos. Chega hoje. Então eles lançaram alguém. Pra ser tipo o meu amigo. Pra falar o que eu preciso comprar. Isso é genial. Você vai comprar pra cacete. Na hora que eu li essa matéria. Eu lembrei de uma das frases do Buffet. Nunca pergunte a um barbeiro. Se você precisa cortar o cabelo. Então é óbvio. Que tudo que eu perguntar pra esse Rufus aqui. Se eu preciso comprar. Ele vai falar que sim. E ainda vai me meter mais alguma coisa. Do tipo. Rufus. Eu estou com a vista cansada. Que eu estou lendo demais. O que você acha? Ele vai falar. Charlão. Compre um Kindle. Ah ok. Coloque um Kindle no carrinho. Ah sim Charlão. Tenho mais uma coisa pra te falar. Você prefere preto ou azul? Eu prefiro azul. Por quê? Ah porque temos uma capinha ótima. Vai meter capinha. Vai meter tomada. Vai meter película. Não é um assistente para você. É um assistente pra Amazon. Isso é genial em termos de negócio. E aí na hora eu lembrei da frase do Buffer. Perguntar pro barbeiro. Preciso cortar o cabelo? Claro que precisa. Tá uma merda esse cabelo. Vem cortar. E é isso que vocês fazem o tempo inteiro. Vocês perguntam pras pessoas. O que você precisa. Mas é interesse da pessoa. Falar isso. Bom. O ecossistema da Amazon. Também é enorme. Ela não ganha dinheiro só com loja online. Daqui a pouco a loja vai ficar até irrelevante. Se o serviço deles na nuvem continuar crescendo. NVIDIA muita gente não conhece. É a última empresa que eu vou falar aqui hoje. Mas foi a empresa que subiu e assustou todo mundo. Graças a Deus eu tenho também a posição legal. Ela valorizou muito em 2023. Tem ações aqui. Tem BDR. Entrou pro chamado clube do trilhão. E vem ganhando muito dinheiro com inteligência artificial. Essa valorização dela. Esse novo recorde em valor de mercado. Tem tudo a ver com a inteligência artificial. Com o poder da inteligência artificial. A principal concorrente que é a TSMC. Que eu também tenho ação. Que é a Taiwan Semicondutores. Apresentou balanço positivo. As ações subiram. Mas é um risco. Porque se a China invadir Taiwan. Vai cagar o mercado da TSMC. Já pra NVIDIA nem tanto. Há 5 anos. A NVIDIA tinha um valor de mercado de 90 bilhões. Hoje ela tá se aproximando aí dos 2 trilhões. E isso daria um aumento de quase 20 vezes. Olha que loucura. Eu não peguei isso tudo não. De valorização. Sou honesto com vocês. Podia mentir. Ah não. Ganhei isso tudo. Não ganhei. Não ganhei nem próximo disso. Mas ganhei um valor legal. E vendi um pedacinho da minha posição. As ações continuam subindo. Pra cacete. E fica a pergunta aqui né. Poxa Alão. NVIDIA vai continuar subindo? Calma. Vamos só fechar aqui. Porque as placas dela são muito conhecidas. Tá lançando placas novas. Placas pra jogos. Placas pra inteligência artificial. Ela tem segundo especialistas do mercado. Os melhores desempenhos em tudo. Até na época que o pessoal tava minerando Bitcoin. Usavam placa da NVIDIA. Eu inclusive. Montei um rig de mineração com 7 placas. E tinha a placa da NVIDIA. Então falei rapidamente em 5 minutos de várias empresas. Vamos ver quanto elas se valorizaram. Quanto custaria montar uma carteira. E a minha opinião. Tá aí o gráfico. Das empresas. A NVIDIA realmente se destacou demais. Com mais de 1.700% de alta. Depois Apple 342. Microsoft 284. Meta 177. Google 61. A Nasdaq 154. E a Amazon 114. Quando você olha o gráfico. Dá pra perceber que ali em 2022. Um pouquinho antes do fim de 2022. Mas no final de 2021. As ações subiram. Caíram. E depois elas subiram de novo. Então um primeiro ponto que você tem que entender. É que. Mesmo essas ações de tecnologia. Quando o mercado. Dá um pânico. Elas caem 5. 10%. E aí é o melhor momento de comprar. E eu não gosto de comprar. Quando tá essa febre desesperada. Todo mundo comprando. Eu gosto de comprar. No desespero. Quem acompanha meu canal vê. Eu comprando na carteira. No desespero e tal. Inclusive bancões. Depois a gente vai gravar um vídeo. Só sobre bancão. Os dois bancos que estão dando bom resultado. Itaú. E Banco do Brasil. Quem acompanha o canal aqui. Tá vendo há 2, 3 anos eu falar. Que esses. Sempre foram os melhores bancos. Nos últimos anos né. Se você quisesse montar uma carteirinha. Esse seria o valor. Com menos de 400 reais. Você montaria. 46 reais. Apple. 84. Microsoft. Bom. Você pode montar com BDR. Na própria conta da sua corretora. Aqui no Brasil. Mas. Eu ainda acho melhor investir lá fora. Quer começar aqui. Ok. Ah. Eu não falo inglês. Eu não quero investir lá fora. Não precisa falar inglês. Tá. Entra lá na minha comunidade. Que eu te ensino passo a passo. Eu abro a conta na corretora junto contigo. E explica até como você vai fazer o seu imposto de renda. Tá. Mas se você quiser investir aqui. Você investe no Brasil. Mas você pode investir lá fora. Em português. O que eu queria mostrar. É que é muito barato. É muito barato investir nessas empresas. Agora tá um momento delicado. A decisão. Vai continuar bombando? Ou é uma bolha? Vamos lá. A minha conclusão. E agora? O que que vai acontecer? Pode subir mais? Ou vai virar uma bolha? Essa é a resposta que todo mundo quer. E eu vou dar a minha opinião. E não é brincadeira. Eu tô falando sério. Porque o meu dinheiro tá em risco. Não vou brincar com o meu dinheiro. Minha opinião é a seguinte. Vai continuar subindo. Mais um pouco. Porque o juro americano vai cair. E aí esse dinheiro vai migrar da renda fixa pra bolsa. Já tá migrando. Mas. Esses valuations. São insustentáveis. Esses valuations são insustentáveis. E aí a minha opinião é. Vai continuar subindo. Mas a bolha vai estourar. Tá aí na imagem. Tão bombando. E uma hora essa bolha vai estourar. O que que a gente pode fazer? Investir. E de vez em quando tirar um pouquinho do dinheiro. E colocar em ativos mais seguros. Preciso até falar mais sobre isso na comunidade. E aqui no YouTube também. Porra. Eu ganhei muito dinheiro na Nvidia. Peguei um pedacinho. Vendi. Vou colocar em fundos imobiliários americanos. Daqui a pouco. Ganhei muito dinheiro na meta. Vou vender um pouquinho. E botar em outra coisa. Beleza. Dessa forma. Se esses ativos continuarem subindo. Eu tô tendo ganho. Ganho, 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 ganho. Mas tô colocando um pouquinho aqui. Em ativos. Que a hora que o mercado cair muito. Eles não vão cair muito. E eu terei mais dinheiro pra voltar pra cá. Fez sentido? Eu tenho que explicar rápido. Senão esse vídeo vai ficar grande. Mas acho que vocês entenderam. Vai continuar bombando. Mas é uma bolha. Porque é assim que as bolsas funcionam. Sobe, sobe, sobe. Despenca. E depois volta a subir de novo. Olhando os últimos anos. A gente percebe que a bolsa na maior parte do tempo. Ela tá em alta. Na maior parte do tempo. Ela tá em alta. Então você não pode ficar de fora. Só que você tem também que tomar cuidado. Tem gente que prefere investir em ETF e deixar pra sempre. Eu respeito. Tenho ETF também. Gosto. Mas sempre que o mercado tá subindo muito. Tá esticando. Eu gosto de tirar um pouco. Vem me dando um resultado melhor. Se você quer fazer de outra forma. Ok. Então espero ter explicado. Falei aqui. Mostrei o resultado das principais empresas. Um negócio absurdo. Não é sem motivo que isso aqui tá subindo. Mas ao mesmo tempo o ser humano é irracional. A gente faz muita cagada. E eu acho que tá começando a chegar lá. Mas eu falarei mais sobre isso aqui. Antes de eu ir embora. Me siga no YouTube batendo no sininho. E me diga aí nos comentários. Você já investe no exterior? Se quiser me diga o nome de alguma ação que você ganhou dinheiro. Também é isso. Gostou? Curte o vídeo. Curte o canal. Bate no sininho. Até a próxima.